Embaixador Estados Unidos da América do Timor-Leste, Kevin Blackstone, está na visita do Partido Democrático. Está na visita do Partido Democrático. Está na visita do Partido Democrático, está na visita do Partido Democrático. Presidente do Partido Democrático, Mariano Asanami Sabino, e jornalista Sire Dehan, encontrou-se importante entre Embaixador da América do Partido Democrático. O Partido Democrático é muito importante, e o Partido Democrático é muito importante. E vai indira, quando o privilégio, com a parte da produção, no mundo vai muito bom, sempre há serviços, é muito forte, é muito importante, eu devo apoiar a mim, então, democracia, mesmo, e o nosso grupo. A menina da Góiné, é muito importante, é muito importante, é muito importante, e é muito importante, O Partido sempre informa muito à Embaixada Syrah sobre a situação política e posição política. Contente também a convite do Partido Democrático para o visito com a IHCD-PD. As you may know, I arrived as the American ambassador a few months ago, and I'm meeting with all political parties, and for me, this is very exciting. The United States, and more or less, they share this tradition of active, democratic, political participation.